Não é uma novidade para ninguém que o preço do material escolar está mais caro, aliás, está pesado demais. Nem todo mundo tem condição de comprar, por isso alguns voluntários de associações e ONGs da capital se reuniram para arrecadação de materiais. Veja com a Revana Oliveira. Priscila tenta fazer com que os materiais escolares rendam para a maior quantidade de crianças possível. O problema é que as doações não estão chegando. Infelizmente, esse ano as doações caíram, então a gente não conseguiu alcançar nem os 10% do que a gente precisa, infelizmente. Priscila faz parte da ONG Seja Luz. As doações são arrecadadas através da página no Instagram e tem pontos de coleta na Vila do Si, no setor Crimeio Oeste e no residencial Buena Vista, em Goiânia. No ano passado, a ONG Seja Luz conseguiu arrecadar 128 kits de materiais escolares. Neste ano agora, foram apenas 15 e o número de crianças aumentou demais. Agora tem aproximadamente 250 esperando em seis municípios de Goiás. E olha que as aulas já começaram. Infelizmente, o que as pessoas não sabem, não se conscientizam, é que infelizmente existe muita criança que não vai para a escola por falta do básico, dos materiais escolares, por falta de caderno, de um lápis, né, do lápis de cor, infelizmente. Ela pede a ajuda da população, donos de papelaria, de lojas de calçados. A associação Tio Cleobaldo, na rua R14, no setor oeste, também está arrecadando materiais escolares e recebeu muito pouco até agora. A demanda está muito grande, a precisão está muito grande. Até agora, nós não tivemos quase doação nenhuma. Nós estamos precisando de doação, precisamos dessa amizade, desse carinho, porque o Goiânia já conhece o trabalho que nós fazemos, dessa pastilha, já estão procurando e nós não estamos tendo recurso. Hoje nós estamos em campanha junto com o Pão com Amor e temos mais de mil crianças para poder ajudar. Cada kit hoje sai a R$ 65,00. Então nós estamos precisando tanto da ajuda monetária para comprar uma grande quantidade de cadernos e outros materiais, quanto também dos materiais. Fazer um trabalho voluntário não é para qualquer um, é realmente para os fortes. Só assim para resistir diante de cada vez menos doações e de tantas histórias que talvez nem serão escritas por falta de lápis, caderno e da falta de solidariedade. Infelizmente, teve relato de mãezinhas chegar em mim e falar assim, me ajuda, eu estou com quatro crianças em casa e a gente vai perder a vaga por falta de material escolar. Aí foi onde eu iniciei a campanha no ano passado. Essa é a segunda campanha que a gente está promovendo na nossa ONG, de arrecadação de material escolar. Mas foi através da mensagem dessa mãezinha que eu tomei a iniciativa em fazer nessa campanha Volta às Aulas. Olha, além da rede social da Associação Tio Cleobaldo, você também pode ajudar pelo WhatsApp da ONG, que é o 629-8164-7604. No caso da ONG, Seja Luz, da Priscila, além da rede social, o WhatsApp é o 629-8327-1875. Tudo está na tela aí, tira uma fotinha, que aí você vai ficar com os dois números e ajuda quem você puder e quem você conseguir ajudar, tá bom?